E aí galerinha aqui no canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo com vocês? Galera, vamos estar mostrando aqui, ó, mudei para um sítio, né, graças a Deus, meu pai está sendo caseiro aqui, o sítio não é nosso, né, mas em todo caso, aqui a gente já estou fazendo a horta, começando, né, aqui ó, eu plantei, eu, meu pai, ele está me ajudando, eu ajudo ele, entendeu, quem cuida é ele, aqui ó, algumas mudas de cebolinha, né, ó, tem acho que duas ou três carreiras aqui, tem três carreiras de cebolinha, né, quatro, quatro carreiras de cebolinha aqui, né, não deu para plantar o canteiro todo, aqui ó, uma carreira só de salsinha, né, aqui é uma carreira só de salsinha, vamos fazer todo esse canteiro aqui, né, ali tem algumas ervas que eu trouxe de casa, né, algumas plantas medicinais, que vem aqui, ó, ali, que ela, agora está sol, mas enfim, né, ó, o guaco está ali, caninha da índia aqui, ó, agora está sol, então as folhas estão bem murchas, mas elas pegaram bem, né, aqui é outro canteiro, ó, aqui já tem outro canteiro ali, eu vou fazer outro canteiro, né, vou mostrar ali para vocês, aqui ó, algumas coisas que eu estou sacando, né, ó, esse daqui é semente de mamãe, aquele ali é café, tem pé de café aqui também, aqui é outro canteiro que eu vou fazer, ó, onde está tudo molhado aqui, que eu molhei para ficar mais fácil para cavocar depois, aqui é um pé de cidreira, né, ali tem algumas gramas que eu uso para colocar por cima do canteiro, ó, é grande o espaço aqui, tudo isso aqui vai ser horta, né, ó, tem aquele ali para plantar provavelmente chuchu, alguma coisa assim do gênero, né, então aqui, ó, tem os canteiros, agora que o sol deu uma baixada melhor para ver, ó, então vou montar um, dois, três, ali tem tomate, né, tomate e cereja eu não consegui cavocar ainda, então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, ali acho que dá para fazer mais um ou dois canteiros, ser seis ou sete canteiros de assim, e uns quatro ou cinco canteiros de assim, né, então vai assim, vai dar para fazer bastante canteiro, aí para a base de vinte e cinco, trinta canteiros desse tamanho aqui, ó, então com três metros de comprimento os canteiros, né, ali, ó, plantar um chuchu, alguma coisa assim do gênero, ali tem um pé de citronela, tá vendo, aqui tem um pé de citronela, ali as folhas que eu tirei, né, para fazer algumas mudas aí, ó, aqui, é, dois pés de safrão, que é da dona, ela não quer que mexa, né, mas aqui, ó, tem oito mudas que eu fiz, aqui não é para venda, é para propriedade mesmo, sabe, para replantar, plantar em algum outro lugar, para não perder mesmo a muda, então tem oito aqui que eu fiz, e é esse daí, galera, vamos gravando o dia a dia aqui também, né, aqui, ó, o espaço da horta é bem grande, dá para aproveitar bastante, bastante, ó, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete canteiros já tem, né, então, assim, já dá para fazer bastante coisa, oito com o outro lá que eu vou montar, se der, vou fazer hoje ou amanhã mesmo, não sei, depende da canseira, que a terra aqui está dura para caramba, ó, a terra aqui, ó, como que está essa terra, ó, olha isso aqui, a terra está dura para caramba, então, para afofar ela e deixar do negócio bom para canteiro, demora, demanda um bom tempo, né, então, aí, ó, aqui, aqui a gente vai ver ainda o que vai plantar, é mais meu pai que está, eu estou ajudando e tal, mas a gente vai ver ainda o que vai plantar, né, ali vai ser, então, é um de cebolinha, né, o de salsinha ali atrás, aí aqui, ali a gente vai ver, já planta bastante verdura, aqui, né, ó, tem esse peco de tomate cereja, ó, que está carregadinho, carregadinho, carregadinho de tomate cereja, está vendo, ele está carregado de tomatinho, né, depois de fazer sementes também, fazer mudas com eles, tem aqui um pé de mamão, né, ali também tem outro, ó, que está cheio de mamão, essa árvore aqui, eu não sei que árvore que é, tá, não sei que árvore que é, ela dá umas bolotas, eu não sei se acho que eu vou conseguir achar aqui delas bolotas, que eu rastelei tudo aqui, aqui, ó, só que isso daqui eu acho que ela já está bem, bem seca, né, mas aqui, ó, eu não sei que, tá vendo, e é uma bolota, ó, ela tem esses espinhos na casca dela, tá vendo, ó, e, ó, é uma bolota bem dura, tá vendo, é uma bolota bem dura, não sei se ela já está, assim, seca, se ela é assim mesmo, sempre vi dela assim, nunca vira madura, mas é isso daí, galera, vamos fazendo, né, ó, então vamos fazer tudo, tudo isso aqui, ó, aqui vai ser outro canteiro, vai ser todo nessa mesma risca aqui, tá vendo, aqui, aqui vai ser tudo, depois que arrancar esse pé dessa franja, tem que ver com a dona, né, mas, enfim, tem que fazer toda essa área aqui, ó, de canteiros, né, aqui vai ser também, mas é isso daí, né, galera, aqui, ó, tô, como eu já havia falado, tô secando café, né, ó, secando café, vou mostrar a árvore depois lá pra vocês uma hora, tá vendo, eu não preciso separar essa grama, porque como dá o vento, tá vendo, mas, enfim, ó, está quase seco, acredito que mais alguns dias aí ele já secou bem, aqui a semente de mamão que já está até seca, eu preciso tirar elas daqui, ó, tá vendo, estão bem secas já, mas é isso daí, galera, graças a Deus a gente conseguiu, né, não é nosso, mas, enfim, né, é isso aí, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, dêem like, é isso daí, valeu e falou!